Música Médico do SUS paralisa atividades durante 24 horas. Identificado surto da doença de Chagas em Belém. Relatório final do Código Florestal é apresentado no Senado. Encontro de secretários de meio ambiente debate significado de sustentabilidade. Imazon capacita técnicos para monitorar desmatamento no Pará. A dica de economia com Pedro Loureiro. E capital paraense cedia a Conferência Estadual de Políticas das Mulheres. Agora, no Nazaré Notícias. Música Nesta terça-feira, os médicos que atendem no Sistema Único de Saúde do Pará paralisaram o atendimento durante 24 horas. A manifestação dos médicos aconteceu em frente à Santa Casa de Misericórdia do Pará. Entre as reivindicações da categoria, está a revisão da carga horária e da verba destinada à saúde pública, que segundo o Sindicato dos Médicos, está abaixo do necessário. Além disso, os médicos também pedem mais investimentos na qualificação dos profissionais e aumento na remuneração. As condições que o médico encontra para exercer sua função é sempre inferior e muito aquém daquilo que é esperado. Daquilo que a tecnologia moderna põe à disposição do médico para fazer medicina de qualidade. Então, precisamos trazer também este problema para o conhecimento da sociedade para que seja discutido e cobrar das autoridades, gestores públicos que ofereçam essas condições para se fazer medicina que a população precisa e merece. O objetivo da paralisação foi chamar a atenção da sociedade e do poder público para os problemas existentes na saúde do Estado. A paralisação dos médicos do SUS também aconteceu em outros 22 estados brasileiros. De acordo com o diretor do Sindicato dos Médicos do Pará, a categoria tem sugestões para a melhoria da saúde. Toda vez que um gestor público assume a sua gestão, imediatamente o sindicato pede uma audiência para uma visita de cortesia e nessa visita nós levamos sempre uma série de propostas, segundo a nossa experiência, a nossa visão, pode ajudar na melhor qualidade do atendimento à saúde da população. Segundo a assessoria de imprensa da Santa Casa de Misericórdia do Pará, a paralisação dos médicos não afetou o atendimento de urgência e emergência do hospital. Apenas as consultas marcadas para esta terça-feira precisaram ser remarcadas. O mesmo aconteceu no pronto-socorro da 14 de março, que remarcou para os próximos dias consultas e cirurgias programadas. A Secretaria Municipal de Saúde identificou um surto da doença de Chagas em Belém. A principal suspeita de transmissão da doença recai sobre a contaminação do açaí. Neste ano, 41 casos já foram confirmados em Belém e 85 pessoas ficaram doentes em todo o Estado. 10 pessoas já morreram por causa da doença. Amostras foram coletadas em diversos pontos de açaí para verificar a contaminação pela doença de Chagas. Em Belém, o consumo do produto faz parte da rotina alimentar da população. Seu bianor vende açaí há 27 anos e toma todos os cuidados na hora da manipulação. Quando se trata de alimento, estamos tratando com pessoas que podem, de repente, ser acometidas de algum mal. Então, tendo essa consciência de higiene para trabalhar com cuidado, trabalhar porque a gente pode vender para crianças, para pessoas idosas, e aí pode fazer mal. Então, é preciso ter essa consciência. Desde janeiro deste ano, já foram confirmados em Belém 39 casos de doenças de Chagas. Duas pessoas morreram. Somente neste mês, 22 casos já foram notificados. E destes, nove pessoas relataram ter consumido o açaí. Por isso, a preocupação das autoridades com a venda do produto. Para comercializar o açaí, o estabelecimento deve estar previamente registrado na Vigilância Sanitária. A liberação só é concedida mediante o cumprimento de uma série de normas. As pessoas não fazem nenhuma consultoria. O SEBRAE está aí nos dando apoio, nos dando apoio. São convidadas para ela, mas ninguém comparece. Muitas dessas pessoas não comparecem para participar das palestras, dos estudos e das consultorias que são dadas gratuito lá no SEBRAE. 20 pontos já foram fechados pela Secretaria Municipal de Saúde desde o início do ano. E os batedores de açaí registraram quedas nas vendas após surto da doença de Chagas. Desde a semana passada, notícias do surto da doença de Chagas resultaram em prejuízos para os vendedores de açaí. A SESMA notificou pontos de venda no Telégrafo e Jurunas para que fossem fechados. Poucos comerciantes trabalharam normalmente. Estabelecimentos registraram quedas de até 50% nas vendas, causando prejuízos significativos não somente para os comerciantes, mas também para os consumidores do produto que estão deixando de consumir pela ligação com a doença, embora a causa ainda não tenha sido comprovada. Em assembleia, os servidores do DETRAN do Pará decidiram paralisar suas atividades na próxima segunda-feira. A categoria reclama da demora na conclusão do plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores e da lei de reestruturação do órgão. Eles querem que os projetos estejam na Assembleia Legislativa até o dia 11 de novembro, por causa do plebiscito sobre a divisão do Estado e do recesso parlamentar. Segundo o presidente do Sindicato dos Servidores do DETRAN, os servidores também devem decidir na segunda-feira se entram em greve. O relator do Código Florestal no Senado, Luiz Henrique da Silveira, apresentou o relatório final do texto. Antes, ele recebeu alguns documentos com várias observações feita pela Comissão de Justiça e Paz da CNBB. Antes de apresentar o relatório, Luiz Henrique se reuniu ontem à noite com o senador Jorge Viana e representantes do Comitê Florestas, um órgão formado por ONGs e entidades como a CNBB, que acompanham o andamento do Código Florestal. Eu acho que é muito importante, na hora que o Brasil está fazendo uma nova legislação ambiental, no caso, o Código Florestal, atualizando o Código Florestal de 1965, ter um envolvimento da sociedade. E a CNBB nos convidou, eu e o senador Luiz Henrique, para um debate, para receber um documento elaborado por entidades da sociedade civil. Hoje, o senador Luiz Henrique apresentou o relatório final com as alterações no texto. Dentre as mudanças, está prevista a criação de um inventário nacional para que a União, juntamente com os estados e municípios, mantenham registros das árvores que existem no país, uma espécie de renavã das árvores. Outro ponto é o incentivo financeiro aos produtores rurais que preservarem o meio ambiente. Se mantém o sistema de comando e controle, mas se cria uma nova opção para quem detém florestas, de ter um incentivo econômico para preservar. Agora, o texto do Código Florestal segue para outras comissões antes de ir a plenário no dia 8 de novembro. Mas o texto apresentado pelo relator hoje não agradou a entidades que defendem uma maior revisão do Código Florestal. A Comissão Justiça e Paz da CNBB entregou aos senadores um documento com uma série de observações. Mas reclama da rapidez do relator em ter entregue o relatório logo hoje. Junto com o conjunto de propostas que nós fizemos, nós acreditávamos e esperávamos que, se o senador não teria condições de, nessa noite, de ontem à noite para hoje de manhã, incorporar os aspectos que eram significativos dentro do seu relatório, que isso, por si só e pela importância que o Código Florestal tem para o país, que era um motivo suficiente para que ele não apresentasse o relatório hoje e para que fosse adiado para a próxima semana ou para que duas semanas. Porque seria muito importante que esses aspectos fossem incorporados no relatório do relator. Tem muito mais chance de serem aprovados quando o próprio relator apresenta esses aspectos. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais vai realizar pela primeira vez na região norte o Congresso Nacional das APAES. O 24º Congresso acontecerá entre 6 e 9 de novembro no Hangar Centro de Convenções, em Belém. A APAES trabalha há 57 anos na luta pelo direito das pessoas com deficiência. O Congresso se destina aos profissionais das áreas de saúde, educação, serviço social, familiares de pessoas com deficiência e os próprios alunos da instituição. As inscrições para o Congresso podem ser feitas pelo site www.congressoapai.org.br Sustentabilidade. Essa é uma palavra que todo mundo escuta, mas será que todos sabem o que significa? Em um encontro de secretários de meio ambiente, foi cobrado um conceito mais claro para o termo. O governo quer que a população entenda o seu significado. A figura é clara. Você está pronto para trabalhar pelo planeta? Os secretários de meio ambiente de todo o país reunidos neste encontro dizem que sim, querem brigar pela sustentabilidade. A propósito, você sabe o que é isso, não é? Sustentabilidade? É colocar do mesmo lado as questões ambientais e econômicas. Simples assim. Lamentavelmente, ainda se presencia a ideia de que o econômico, o meio ambiente tem que se subordinar ao econômico. E não tem nada a ver. O meio ambiente e o econômico, eles podem caminhar perfeitamente juntos, se complementando. E na prática, o que é fazer sustentabilidade? Hoje as pessoas falam muito em sustentabilidade a partir dos outros. Nós temos que começar na nossa casa, separando o lixo, cuidando da natureza, plantando árvore, tendo esse espírito. Quando nós tivermos esse espírito, e esse espírito para mim é amor à vida. Quando o ser humano amar de fato a sua própria vida, ele vai preservar a natureza. Com a definição mais clara, então vamos continuar. Quem veio no encontro de secretários garantiu. Vale a pena, sim, falar de meio ambiente, trocar experiências e atestar que uma boa costura política favorece os temas sustentáveis. A sustentabilidade está no simples. A sociedade sabe disso, está cobrando mudança de consumo, mudança de hábitos, e isso é muito importante. O Ministério do Meio Ambiente diz que a sustentabilidade é um conceito que precisa ser mais trabalhado, mais simplificado para a sociedade. O tema meio ambiente e o tema sustentabilidade são os dez principais problemas que a população brasileira identifica. É um esforço que nós temos que fazer, que vai além só de políticas públicas, vai por intermédio de mudança de comportamento de cada um de nós. E essa agenda de sustentabilidade, às vezes, ela é mais complexa porque ela não assume só direitos, ela traz os deveres para cada um de nós. Hoje, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região vai dar continuidade ao julgamento da ação civil pública que pode suspender a construção da hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu. Impetrada pelo Ministério Público Federal, a ação trata do direito dos povos indígenas de serem consultados pelo Congresso Nacional antes do início das obras que tenham impactos sobre suas comunidades, conforme prevê a Constituição Federal. Outras 11 ações denunciando ilegalidades no processo de Belo Monte aguardam julgamento. E começou ontem, em Altamira, o seminário Territórios, Ambiente e Desenvolvimento na Amazônia, a luta contra os grandes projetos hidrelétricos na Bacia do Xingu. O encontro pretende analisar a conjuntura em torno de Belo Monte e discutir respostas às situações de risco e os impactos gerados pela usina. Mais de 800 pessoas, entre comunidades de pescadores, ribeirinhos, pequenos agricultores, garimpeiros, barqueiros, indígenas, participam do seminário. Também estão presentes indígenas de outras regiões do Pará, Mato Grosso, Goiás e Tocantins. E você acompanha a seguir, Imazon capacita técnicos para monitorar desmatamento no Pará, a Dica de Economia com Pedro Loureiro e Capital Paraense cedia a Conferência Estadual de Políticas das Mulheres. A partir de dados obtidos por imagens via satélites sobre o desmatamento, o Imazon, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, capacitou técnicos municipais para monitorar o desmatamento no Pará. O desmatamento no Pará diminuiu cerca de 40%. Mesmo assim, 16 municípios do interior do estado, entre eles Tailândia, Altamira e São Félix do Xingu, continuam na lista negra do desmatamento no Brasil. O Pará, nos últimos dois meses, tem mostrado uma retração no desmatamento. Tanto que Mato Grosso é o estado que mais desmata hoje na Amazônia e o Pará está em segundo lugar. Embora tenha uma perspectiva de controle sobre o desmatamento, os números ainda são muito altos. Para a Amazônia, é estimado 6 mil quilômetros quadrados ainda de desmatamento por ano. Se você chegou numa redução tão importante do desmatamento, que saiu aí de 12 para 6 quilômetros quadrados, de 12 mil para 6 mil quilômetros quadrados por ano, agora precisa baixar mais. E para isso, precisa um esforço maior ainda dos órgãos de comando e controle de discutir com a sociedade local, o envolvimento da sociedade local para controlar e combater esse desmatamento. As principais causas do desmatamento são a agricultura, as atividades carvoeiras que causam queimadas e ainda o crescimento de algumas cidades. Órgãos como o IMAZON monitoram as regiões desmatadas, principalmente na Amazônia. A partir de imagens via satélite, os dados coletados dão origem a boletins que auxiliam na criação de políticas públicas que controlem essa prática. Recentemente, o IMAZON realizou a capacitação de 22 agentes em 10 municípios para trabalhar no combate à devastação destas áreas. O IMAZON está capacitando os gestores locais para fazer a verificação em campo desse desmatamento. Nós fizemos agora, capacitamos 22 técnicos de 10 municípios. Alguns dos municípios escolhidos para capacitação foram Paragominas, Dom Eliseu e Jacundá. Todos apresentam altos índices de áreas desmatadas. A capacitação pretende ser mais uma tentativa de combater o desmatamento e as consequências dele. A importância disso, fundamental, é que, para a gente entender o que está acontecendo lá no campo. Mais do que gerar estatística sobre desmatamento, é controlar o desmatamento. Isso que é importante. Foi assinado ontem, entre a Secretaria de Saúde Pública do Pará e a Fundação do Câncer, um convênio para implementar a política de oncologia no Estado. A iniciativa faz parte das ações para a ativação da unidade de alta complexidade em oncologia do Hospital Universitário Barros Barreto. A Unacom é um projeto do Instituto Nacional de Câncer, que tem o objetivo de realizar parcerias para a criação de centros especializados e de alta complexidade. complexibilidade. O trabalho é em conjunto com o Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, a SESMA, Universidade Federal do Pará e o Hospital Barros Barreto. Alguns dias, alunos e professores de todos os cantos do Brasil foram surpreendidos por mais uma decisão polêmica do Ministério da Educação, que veio através de sua Câmara Nacional de Educação. A partir de agora, cursos oferecidos por escolas de pós-graduação que não tenham graduação em sua grade não mais serão reconhecidos pelo MEC. A decisão, segundo o presidente da Câmara, Paulo Speller, deve-se ao aumento do número de pedidos de autorização de cursos e eles não conseguirem atender à demanda. Ou seja, não estavam dando conta do trabalho e ao invés de trabalhar mais pesado ou aumentar o número de membros, preferiram criar mais um problema para o desenvolvimento brasileiro. Nosso país está no fim da fila quando se trata de qualificação profissional. Cursos de qualidade são bem-vindos em qualquer área e precisamos de profissionais qualificados para fazer frente à competição internacional. Mas um grupo de conselheiros se acha atarefado e toma esta decisão, que não tem nenhum viés técnico, já que boa parte dos melhores cursos de pós-graduação brasileiros é oferecida pelas 123 instituições prejudicadas, como, por exemplo, Fundação Dom Cabral em Minas Gerais, Instituto Sírio-Libanês do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo e até mesmo a Fiocruz, reconhecida internacionalmente como Centro de Excelência em Pesquisa em Saúde Pública. A decisão, que prejudica, entre outros, 20% dos alunos de pós-graduação em todo o território nacional, não espanta ninguém. Afinal, quem está atento às ações do Ministério da Educação já cansou de ver erros primários como os ocorridos nas provas do Enem, por exemplo. Uma sugestão é o MEC selecionar pela qualidade, inclusive os cursos de graduação. Mas aí dá trabalho. Até a semana que vem. Peregrinos da Verdade e Peregrinos da Paz. Esse é o título da Jornada de Reflexão, Diálogo e Oração pela Paz que acontece amanhã em Assis, na Itália. O evento marca os 25 anos do primeiro encontro convocado por João Paulo II em 1986. Cerca de 300 líderes de várias crenças se reunirão com o Papa Bento XVI na cidade. Os chefes das principais delegações farão o trajeto entre Roma e Assis de trem junto com Bento XVI. Uma das novidades desta edição do Encontro de Assis é a presença de intelectuais ateus. Está acontecendo em Belém no Centur a 4ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres. O evento conta com a presença da ministra Irani Lopes. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Os desafios da mulher na Amazônia estão sendo discutidos aqui na 4ª Conferência Estadual da Mulher que acontece em Belém. Aqui ao meu lado está Maria Trindade que é coordenadora estadual das Políticas Voltadas para as Mulheres. Maria Trindade explica para a gente qual a importância desse evento que debate Políticas Públicas Voltadas para a Mulher? Olha, a importância é toda porque esse momento é onde as mulheres do Estado do Pará estão discutindo as políticas as propostas voltadas com recortes em gênero voltadas ao gênero feminino no caso. Nós estamos discutindo o Plano Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres estamos revisando esse plano esse plano contém em torno de 150 propostas e sugestões ou seja o tema que desperta o maior interesse das mulheres no caso é o combate ao enfrentamento à violência doméstico familiar que na realidade é o foco então isso exige um esforço coletivo tanto da sociedade de todos os governos do poder público municipal, estadual e federal das câmaras do Senado ou seja um esforço coletivo de toda a sociedade no sentido de combater para acabar essa violência não diria diminuir porque a nossa meta não é diminuir a violência e se acabar com ela Agora aqui vocês tem representantes de todos os municípios ou praticamente todos os municípios do Estado aí vocês podem ter o contato com a realidade de cada lugar desse com os seus principais desafios de cada local Aqui tem representações de 100 municípios do Estado dos 147 aqui tem delegadas de 100 municípios do Estado então o governo do Estado através da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos junto com o Conselho Estadual de Direito da Mulher organizou três encontros regionais ou seja nós reunimos 95 municípios em torno de 2 mil mulheres e somando os encontros municipais no caso foram quase 5 mil mulheres onde nós discutimos essas políticas públicas então hoje na realidade é só a culminância dessa discussão que já se iniciou desde junho que o governo do Estado junto com o Conselho Estadual está travando essa discussão com as mulheres para consolidar esse plano consolidar essas propostas aonde nós vamos apresentar para o governo do Estado essas demandas que representam os aceios das mulheres paraenses no sentido do combate à violência combate a todas as formas de discriminação na realidade e da política do enfrentamento à violência doméstico-familiar então futuramente nós podemos esperar melhorias a partir dessa grande discussão com certeza absoluta porque o plano se ele não for implementado ele é um montado de papel ele não tem sentido nenhum então a partir do momento que ele der como consolidada essa discussão e essa revisão desse plano nós temos que partir para a implementação Ok, muito obrigada Maria Trindade pelas suas informações e a conferência acontece aqui em Belém até amanhã dia 27 Larissa Cristina para o Nazaré Notícias Em uma programação que reúne oficinas de dança e espetáculos o talento dos bailarinos de diversas partes do mundo movimenta o 18º Festival Internacional de Dança da Amazônia em Belém A abertura aconteceu na noite desta terça-feira e contou com apresentação de balé coreografada pelo bailarino Fábio de Mello Na extensa programação de oficinas que deverão acontecer pela manhã haverá balé clássico e balé infanto juvenil Grandes bailarinos do mundo inteiro participarão do festival durante os 5 dias de atividades e espetáculos no Teatro Margarida Esquivazapa na Fundação Cultural Tancredo Neves em Belém A dançarina Kika Sampaio vai ministrar a oficina de sapateado americano e o bailarino Carlinho de Jesus vai ensinar aos participantes as técnicas da dança de salão As apresentações que misturam música, beleza e expressão seguem até o próximo domingo dia 30 sempre a partir das 7h30 da noite no Teatro do Centuro O Teatro Margarida Esquivazapa fica na Avenida Gentil Bittencourt número 650 os ingressos custam 20 reais os estudantes pagam meia entrada e os idosos tem direito a gratuidade Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música 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 Legenda Adriana Zanotto